Acabou de chegar essa propostinha aqui de troca, pessoal, do Macaca 47, Aquecimento de Aço e StatTrek. Por que eu comprei essa skin? Simplesmente porque eu estarei utilizando ela para recriar a icônica, a maliciosa skin de K47 do Fer. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a Caldo Cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Yang. E seguinte pessoal, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Há alguns meses atrás, eu postei aqui no canal um vídeo recriando aquela famosa, aquela lendária AWP Headline do Fallen com o mesmo aditivo. Nossa, eu sou... Mano, o que eu tô falando? Com os mesmos adesivos, com a mesma Neimer Tag. Mano, exatamente igual. Vocês gostaram demais daquele vídeo. Tipo, demais, demais mesmo. E é por isso que hoje eu estarei criando, recriando, na verdade, a lendária e maliciosa. Já vocês vão entender o porquê. A K47 do Fer, mano. O Fer, o jogador MBR. Eu já tô aqui no perfil da Steam dele. E é essa K aqui, ó. Essa casinha bonita. Ai, ai, ai. Eu acho que alguns de vocês já sabem o que acontece por aqui. Pra quem não sabe, fiquem ligados aí no vídeo. Enfim, rapaziada. Eu acho que vocês lembram, né, daquele vídeo que eu recriei a AWP lendária do Fallen. Eu tô aqui no lendário do Fallen. Essa é a AWP que eu recriei. Eu peguei exatamente uma estágio Turek testada em campo. Colei os mesmos adesivos. E na época, eu até sorteei essa skin para vocês, porque vocês bateram a meta de likes. E hoje eu farei a mesma coisa. Vou sortear a AK do Fer que eu vou recriar aqui. Mas, para isso, vocês precisam bater a meta de likes que eu determinar. Tudo bem? E por que eu decidi recriar essa AWP do Fallen? E o porquê eu estou decidido de recriar a AK-47 do Fer agora? Mano, simplesmente porque são itens que ficaram marcados na história do CSGO, né? Principalmente pra nós, brasileiros, que gostamos desses caras. Quem assiste os jogos da MBR, quem assistiu na época da SK, na época do Luminosity, sabe que o Fallen sempre esteve com essa AWP. Ele já fez, mano, muita coisa f*** com ela. Não é à toa que ele tem aqui, rapaziada, mais de 110 mil kills, mano. 110 mil kills contados no Star Trek da skin. Mano do céu. E o Fer, com essa skin de AK dele, também não é muito diferente. Ele, mano, já derrubou muito boneco com ela. Mais de 172 mil kills. Porém, não é só por isso que eu estou recriando a skin. É que recentemente o Fer fez uma combinação de adesivos que acho que nenhuma outra pessoa imaginou. Genial. Acho que essa é a palavra correta. Vou inspecionar aqui no jogo. Essa é a skin do Fer, rapaziada. É o MK-47, Crescimento de Aço, Star Trek, o AWARN, né? Vocês sabem que skins de rifle e AWARN são horríveis. Não vale a pena você sair comprando. É difícil de trocar, é difícil de vender. Essa skin também não tem um pattern super raro, então esse azul aqui, esse azul aqui não mudam em nada no preço da skin. O que deixou essa skin, assim, única, né? O que mostrou nessa skin que o Fer é muito criativo e... Ah, sei lá, eu ia dizer outra coisa, mas não é porque está escrito aqui que é verdade. Enfim, vamos lá. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Eu vou digitar para quem não conseguiu entender ainda. Aqui na madeira, na ponta, ele colocou um adesivo com a assinatura dele, né? Está escrito ali, claramente, Fer, né? Um adesivo de um Major que ele ganhou em 2016. Logo em seguida, ele colocou um adesivo de um outro jogador, sim, esse daqui é um adesivo de um outro jogador. Que eu não faço até que time esse cara seja, eu nunca vi esse cara na vida. Que é o Dick. É, o Dick Stacey, esse é o nome dele, mas a assinatura é só esse daqui, ó. Dick. E depois ele colocou o adesivo da Big, né? Aquele time alemão. Como é que você pode até parar e pensar, ah, não tem muito sentido, né? Porque o Fer colocaria o adesivo do jogador aleatório e um adesivo da Big, que, assim, um adesivo da Big. É porque, se você ler aqui, a mensagem é clara. Fer, Dick Big. Em português, e eu vou traduzir não ao pé da letra, porque senão o YouTube cortaria esse vídeo, ou desmoletizaria, pelo menos. Ficaria mais ou menos assim. Fer tem um órgão reprodutor masculino grande. É porque Dick é isso, é o órgão reprodutor masculino, né? Do homem. E Big é grande. Então, foi por isso que o Fer colocou esses adesivos. É retardado, é. Mas é engraçado. E muito criativo. Muito criativo. Quando ele fez isso, ele, inclusive, postou no Twitter. A galera deu muita risada. A galera bateu palmas. Realmente, o cara foi um gênio. E hoje eu estarei fazendo a mesma coisa. Já peguei aqui essa K47 Aquecimento de Aço. Também é uma Well Warned. Também é StatTrek. Tem aqui os adesivos. Tudo da Cloud9. Então, eu vou ter que raspar todos esses adesivos. E depois, colar os adesivos que eu realmente preciso. Que é um adesivo do Fer, do Dick Stacey e um adesivo da Big. Eu vou comprar os... Mano, os mesmos adesivos. Pra que fique uma réplica perfeita. Então, vamos lá, rapaziada. Eu já fiz uma recarga aqui na Steam. R$167,00. Foi um pouco a mais do que eu realmente vou precisar. Enfim, já estou aqui pronto pra comprar todos os adesivos. E como eu disse, eu vou comprar exatamente os mesmos adesivos que o Fer utilizou na sua skin do Dick Big. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui o do Fer, que tá R$21,50. Mano, então vamos lá, comprar. Compramos aqui o primeiro adesivo. Beleza? O adesivo do Fer. Temos aqui agora o adesivo do Dicker, do Dick Stacey. R$15,00, tá mais baratinho. Porque é o adesivo mais simples. O Fer utilizou o adesivo mais simples. Então, eu não vou ser besta. Tipo, é o adesivo mais caro, né? O brilhante, muito menos o dourado, do que tá mais de R$1,000. E temos aqui o adesivo da Big. Boa! Vamos comprar o adesivo da Big, que também tá baratinho. Porque ninguém ligar pra Big, né, mano? Essa é real. Voltamos aqui para o CSGO. Quatro novos itens no inventário. Então, já temos aqui, ó. O adesivo da Big. O adesivo do Dick Member. E o adesivo do Fer. E agora? E agora é só aplicar exatamente como o Fer aplicou. Como foi que ele fez? Pegou o adesivo dele mesmo, né? E colocou na ponta da AK. Aqui na parte da madeira. Então, próxima posição. Aqui. Beleza. Continua. Clicar o adesivo. Beleza. O adesivo do Dick. Ele colocou logo em seguida. Então, ele colocou aqui, um pouco do lado, né? Na verdade, atrás do contador de kills. Aqui. Pronto. Próxima posição. E temos, para finalizar, o adesivo que demonstra o tamanho do Dick do Fer. Então, só colar aqui na sequência. Pronto. Temos a icônica, a maliciosa 47 do Fer, rapaziada. E, manos, vou sortear para vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas eu já tinha feito uma. Eu fiz uma exatamente igual, só que a gravação bugou. E aí, eu gravei tudo de novo. Olha que legal. Pelo amor de Deus. Por isso que eu até estou meio que, assim, mais cansado. Porque eu realmente fiquei puto. Porque essa gravação aqui bugou. Enfim, de qualquer forma, duas skins. Eu não vou utilizar nenhuma delas. Porque eu tenho a minha Fire Serpent Factory com Chrome Foil. Que é muito mais bonita, pelo menos na minha opinião. Aí, já vem aquele hater comentar. O cachorro fica se achando. Mano, não fico me achando não, cara. Essa skin é a mais bonita sim, na minha opinião. E é aquela parada que eu sempre falo. Mano, nunca desistam do sonho de vocês. Porque, há alguns anos atrás, meu sonho era ter skins no CSGO. Via os youtubers, os próprios famosos, com muitas skins. Eu achava que aquilo seria impossível, que eu jamais conseguiria. E hoje eu tenho, mano, inventário de mais de 5 mil reais. Cara, é insano. Eu sempre digo isso pra vocês. Porque as pessoas costumam ver o meu inventário, as minhas skins. É... E eu sei que muitos de vocês gostariam de ter tudo isso que eu tenho. Assim como eu gostaria de ter coisas que outras pessoas têm e eu não tenho condições. A vida é assim. Eu vou sortear as duas. Como que vai ser? Quando o vídeo bater 15 mil likes, eu vou sortear essa mais feinha. Quando o vídeo bater 20 mil likes, eu vou sortear essa outra aqui mais bonita. Como que faz pra participar? Você tem que deixar o like no vídeo, ser inscrito no canal. Aí você vai tirar uma print, né? Seja no computador ou no celular. E mandar essa print pra mim lá na direct do Instagram. Aroba cachorro 1337. Você tem que aproveitar e me seguir no Instagram. Logo após, você volta aqui no vídeo. Ou você pode fazer isso antes, também não tem problema. E aí você vai comentar aqui no vídeo qual jogada do Fer você mais gosta. Qual jogada do Fer você acha mais top, mais insana, mano. Comenta aí qual jogada do Fer você mais curte. Um clutch, um ace, um sei lá, é outra. Comenta aí. Quando o vídeo bater 15 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. Eu vou pedir o Instagram da pessoa que teve o comentário fixado. E verei se ele me segue no Instagram. E se ele enviou a frente dando like no vídeo. E provando também que é inscrito no canal. Se ele fez tudo isso, ele vai receber essa skin um pouco mais feinha. Depois, quando o vídeo bater 20 mil likes, eu vou repetir o procedimento. Obviamente que fica sendo um outro comentário aleatório. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir o Instagram da pessoa. Vou checar se ela me segue no Instagram. Se ela mandou lá a print, blá, 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 blá. E se ela fez tudo isso, ela vai receber essa skin mais top. Então, mano, já explode o like nesse vídeo. Já explode o like nesse vídeo. E manda pra geral, mano. Pra geral. Porque, mano, vou falar a verdade. 15 mil likes, a gente bate, ó. Rapidinho. Em horas. É só todo mundo que tá vendo esse vídeo deixar o like. E mandar o vídeo pra pelo menos um amigo. Mesmo que você não queira participar do sorteio, dá o like, mano. Dá o like. Vamos ajudar quem quer ter o sorteio e quem quer participar do sorteio. Questão de broderagem. Enfim. Esse sorteio aí tá fácil pra vocês, mano. Tá fácil pra vocês. De verdade. Rapaziada, já estamos aqui no game. E, ó, sem muita enrolação. A AK tá demais, mano. A AK tá demais. É uma skin linda. Os adesivos fazem a diferença. Esse azul no pente, mano, fez a diferença. Quando ela tava só inspecionada assim, eu achei que não faria. Mas agora, mano, pô, faz sim. Então, vamos explodir o like aí pra eu sortear essa skin pra vocês. Eu, mano, realmente gastei muita grana. Eu gastei aí, pelo menos, mais de 350 reais em cada uma delas, né. Já que eu tive que fazer duas, porque a primeira gravação bugou. Deixem o like aí pelo reconhecimento. E, mano, 15 mil likes e 20 mil likes. Tem sorteio dessas skins pra vocês. Lembrando que essas metas devem ser batidas em 24 horas. Porque senão, vale a pena, né. Eu posto vídeo todo dia. Aí, mano, vai passar um ano, bate 20 mil likes e os caras vão me cobrar. Não tem como, né, velho. E é isso aí, rapaziada. Lembrando também que aqui no canal que eu achei o 1337, eu posto vídeos todos os dias. Não se inscreva, ative o sininho. Então passe aqui todos os dias a partir de 19 horas para não perder nenhum vídeo de CSGO, mano. Eu, Rio, vou contar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!